Fala galera, beleza? Aqui é o Bivins. No vídeo de hoje eu vou estar demonstrando para vocês um projeto que eu estou fazendo, que é o Emulation Station. Antes de eu comentar um pouco sobre o que é o Emulation Station, para quem não sabe, eu quero dar uma notícia aí para vocês, que ainda não estão sabendo. Foi criado um grupo do canal, tá galera? E está na descrição do vídeo. Peço para vocês entrarem no grupo, ele é fechado, tá? Então vocês podem postar as coisas à vontade. Por que eu fiz um grupo? Através desse grupo eu vou estar colocando notícias mais recentes sobre os games, sobre hardware para quem gosta. E também notícias sobre o canal, sempre manter vocês atualizados quando vai ter vídeo ou quando a gente estiver fazendo vídeo. E também através dele a gente vai conseguir pegar as gameplays dos games que vocês querem. A gente vai ali e monta uma enquete ou vocês mesmos montam uma enquete. E cada um lá que quer adiciona a sua lista e depois todo mundo vota. Os mais votados a gente faz o gameplay aqui bem bacana para vocês. Então, quem ainda não está no grupo, pode entrar no grupo que é bem bacana, beleza? Então vamos ao que importa. O intuito do vídeo de hoje é mostrar o Emulation Station. O que é o Emulation Station? Ele é como se fosse uma central para juntar todos os seus emuladores. Para ficar mais prático vocês jogarem suas ISOs e suas ROMs. Então, não precisa ficar dando loading lá, abrir o emulador, ir lá, arquivo, abrir ISO, ou arquivo, selecionar ISO, loading. Você não precisa ficar fazendo isso. Alguns emuladores eu ainda não configurei e aí precisa realmente fazer isso. Só no caso de um, por enquanto, se eu não me engano, Dreamcast. Então vamos abrir aqui o Emulation para vocês darem uma olhada. E outra coisa, galera, eu vou estar disponibilizando logo uma demo dessa central de emuladores, digamos assim. Eu chamo de central, não estou nem aí. Para mim é uma central, juntou tudo, não só uma central. Vou estar disponibilizando uma demo para vocês aí no canal. Só que essa demo não é com os games, tá? Aí é por parte de vocês os games. Porque senão fica muito pesado. Eu tenho 70 GB aqui só com esses poucos jogos que eu tenho no emulador. E eu vou estar fazendo também um vídeo tutorial para mostrar para vocês e ensinar como instalar esse Simulation Station para não ocorrer problemas e como adicionar seus jogos. É um pouquinho complicado, mas nada que você seguir o meu tutorial certinho. Vai funcionar, vai ficar bacana, vai ficar legal e bem mais prático. Vai deixar mais prática a vida de vocês para quem é amante de emuladores. Então vou mostrar a minha lista aqui que eu adicionei até agora. É o Dreamcast, o Nintendo GameCube, o MAME, o PS1 ainda não configurei. Nem adicionei, só adicionei aqui porque logo mais eu vou começar a adicionar os jogos e o emulador. É o PS2 totalmente funcionando, se jogado 100%. O Super Nintendo, o Wii, o Xbox 360, o Wii U. Então são esses que eu adicionei. Então eu não vou demonstrar todos porque também o vídeo vai ficar muito complexo, muito grande. Daí fica meio chato, tá, tá, mostrando um por um. Então vamos aos mais, digamos, os mais pedidos. O que a galera mais procura na net, que é o PS2. Sou fã de Dragon Ball, admito. Vamos tentar aqui, testar aqui o Builder Heighten Chaos 3. Podem ver, ó. Dei o play ali, abriu automaticamente. Deu o loading na ISO bem prático. Espero que eu já tenha tirado a música, cara. Porque tá foda o YouTube, tá pegando direito autoral e tudo, tá ligado? Tá tenso. Aí você vai remover a bendita da música que tá com direito autorais. E o áudio fica um cu. Teve o vídeo do Semu lá, por causa do som do Mario, do Mario Kart. Pegou direito autorais, fui remover lá via YouTube. Ficou uma merda o som. Aí tive que deixar daquele jeito, né. Foda. Deixa de má qualidade o vídeo, né. Vamos aqui, uma batalha rápida. Não vou jogar inteiro, tá. Só vou mostrar como aqui está funcionando completamente. O vídeo vai ficar aqui meia hora só. Eu demonstrei. Cara, eu sempre vou com o Goku. Dessa vez eu vou com o Majin Vegeta. Fala com o Goku. Oh, A cola errada. M& 재�ourage. Podem ver aí o gráfico tá bonito pra caramba. Tentei configurar o máximo possível sem perder o janeiro. Prial! marin agora, F Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Feitos pro Wii U E também um dos Com melhor desempenho No SEMU Desempenho desse game aí No SEMU, cara É muito bom Volta lá Tem que ver o Áudio como é que tá Se tá baixinho Bacana Galera Um dos melhores games Que tem um desempenho bom No SEMU É o Mario Maker Roda bem fluido Às vezes quando tá na Opção lá Que você seta Do Mario Super Mario Brozu É que É Mario 3D já Bem mais pesado Às vezes ele dá uma caída Pra 30, 40 frames Mas Tá muito boa A emulação Desse jogo Já que joguei fase Que um fã criou aí Um fã do Mario Maker criou E é inscrito do canal Quem quiser dar uma olhada Aí no Eu jogando a fase Eu não comentei Eu só joguei ela Uma falsa que eu consegui passar Vocês olham aí Na descrição Do vídeo Vou deixar aí Ou lá nos comentários Também eu posso deixar O link Com o vídeo Bem bacana mesmo Criou uma fase foda Cara Suei pra passar Aquela fase Vamos aqui Só um gameplay rápido Pra vocês verem Que tá rodando Tranquilamente Usando o Emulation Station Vamos lá Três anos depois Ai ó Funcionando tranquilamente 60 frames Bem fluido Então Vocês já viram Que está Funcionando Tranquilamente E o próximo Seria o Dreamcast Game Cub É o mesmo do Dolphin Rodou tranquilamente Um meme Eu quero mostrar um game Aqui pra vocês Que eu comecei a jogar Game antigo Pacas Eles tentaram trazer A realidade virtual Nesse game Do Dragon Ball Quando eu joguei Pela primeira vez Eu rachei De rir Mas pra época Cara Isso aí Era muito tesão Mas é bem engraçado Dá uma olhada No night Do game Que VR Que lindo É Última técnica Do jogo Ah Fiz E eu reiniciei O bagulho Oh Beleza Nossa Era só pra mostrar Que tá rolando Tranquilamente Então galera Esse foi o Emulation Station Relembrando Eu vou disponibilizar Uma demo Daqui a alguns Alguns tempos Só eu terminar De configurar Alguns emuladores E deixar ele Bem Melhorar um pouquinho O design dele E adicionar Mais alguns Os emuladores E configurar Melhor Alguns outros Aqui Quem tiver alguma Dúvida Sobre o Emulation Station Ou até mesmo Sobre os emuladores Que eu setei Aqui Que eu mostrei Aqui É só mandar Nos comentários Que eu vou estar Respondendo Quem chegou aí Na metade do vídeo Pra frente Ou pulou Pra metade Já Tem o grupo Do canal Nesse grupo Do Facebook Do canal A gente vai estar Disponibilizando Muitas notícias De games Hardware Notícias sobre o canal E perguntas De quais game play Vocês vão querer Então É só entrar aí Participar do grupo Ficar ativo Com o canal E a gente Fica mais próximo Também E agora Temos Três placas De vídeo No canal A gente tem A 1070 Que é a minha Temos a GTX 960 Que foi Pro Whitehead E temos a GTX 650 Que é do Tinhoso Então Vai ter gameplays De três placas Diferenças No canal E temos a Intel HD Graphics E a Intel HD Graphics 3000 Só que A 3000 A gente queimou O nosso Note Por isso Que a gente Até não Tá disponibilizando O gameplay Dela Queimou O HD Do nosso Note Então Fica tenso A gente só Tá com a Intel HD Graphics Vamos tentar Trazer Alguns Games Aí Eu fiz testes Esses dias Do The Sims 4 Nela Tá rodando bacana Quem quiser ver O The Sims 4 Na Intel HD Graphics Só mandar aí Nos comentários Que eu vou Tá disponibilizando E quem não Viu aí O unboxing Da GTX 1070 Que a gente fez Vou deixar aqui No canto direito O unboxing E no canto esquerdo Eu vou deixar O vídeo de teste Que eu fiz com ela Eu fiz uma maratona De testes Com processador Custo benefício Que o meu É um FEC 6.100 Através desse vídeo De testes Vocês vão conseguir Descobrir Se vale a pena Pegar a GTX 1070 Nem que seja Pra Até vocês Comprar um processador Melhor Mas através desse vídeo Vocês vão tirar Essas dúvidas E vão ver O quanto desempenho Que ela consegue Dar com o processador De custo benefício Beleza Então Qualquer dúvida Manda nos comentários E a gente vai Estar respondendo Em breve vai ter A demo Do Emulation Station Então Até a próxima Quem não é inscrito Se inscreva no canal Muito importante isso Dá like E compartilha o vídeo Pra galera Ficar sabendo Do Emulation Station E até a próxima Falou E aí E aí E aí E aí E aí